O pré-vestibular Base Forte Pitágoras ajuda o acesso de estudantes ao ensino superior. No total são 500 vagas disponíveis e as inscrições vão até o dia 28 de novembro. Sobre isso eu converso com o Eudson Magalhães, ele é diretor pedagógico. Eudson, conta pra gente como essas vagas serão distribuídas. Serão 350 vagas para o pré-ENEM pré-vestibular e 150 vagas para alunos do 8º ano e 9º ano que vão fazer o pré-CFET. Então são 350 para pré-vestibular e 150 para CFET. Mas tem um processo seletivo, tem uma prova. Como que é essa prova? Até o ano passado nós tivemos em torno de mil candidatos, o que a gente leva de histórico para essas provas aí. Então por isso que é importante fazer essa seleção. Essa seleção é feita aqui nesse mesmo local, na rua Minas Gerais 599, onde nós vamos selecionar entre todos os candidatos que são moradores de Divinópolis e oriundos de escola pública. Então tem que ser estudante de escola pública, que já terminou o terceiro ano, ou que estão fazendo o terceiro ano, e que sejam moradores de Divinópolis. Aí nós vamos fazer a seleção com a matéria correspondendo a cada nível, de ensino médio ou do CFET, que é o ensino fundamental. E como são feitas as inscrições? O que é necessário? A inscrição é feita aqui na nossa secretaria. Basta o aluno trazer uma resma de papel, são 500 folhas A4, os documentos pessoais, um comprovante de residência de Divinópolis e também um comprovante de escolaridade de escola pública. Muito obrigada pelas informações. Edson, Nayara Lopes para a TV Candidés.